Olá, boa noite. Queda de Marquise em São Leopoldo deixa um ferido em estado grave. Filas marcaram o primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe no estado. Faltando menos de uma semana para o fim do prazo, mais de 700 mil gaúchos ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O excesso de chuvas danifica a eco-barreira instalada no arroio de Lúvio e as alternativas de acesso ao mercado de alimentos orgânicos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A queda de uma marquise no centro de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, deixou uma pessoa gravemente ferida hoje à tarde. Rosa Lauter Gonçalves, de 74 anos, está em estado grave, com múltiplas fraturas na cabeça. A filha dela, Maria de Lourdes Lauter, de 52 anos, também foi atingida e está em observação. O prédio onde ocorreu o desabamento é antigo e, segundo a Defesa Civil, estava sem manutenção. Ainda há riscos de parte da marquise cair. A Guarda Civil orienta o trânsito no local, que está com uma das vias bloqueadas. Não há previsão de normalização do tráfego. As vítimas estão internadas no Hospital Centenário, em São Leopoldo. Iniciou hoje a vacinação contra a gripe A no estado. A campanha RS contra a gripe foi lançada antes da campanha nacional, devido à alta circulação do vírus H1N1 no estado, onde já foram registradas 18 mortes pela doença este ano. No primeiro dia da campanha, foi intensa a procura pela vacina nos postos de saúde. Só em Porto Alegre foram aplicadas 45 mil doses. As filas foram grandes durante todo o dia. À tarde, no posto de saúde modelo, no bairro Santana, o movimento chegou a mais de um quarteirão. Foi lá o local mais procurado da capital. Por causa da grande busca pela vacina nas unidades de atendimento da região central, a Secretaria Municipal da Saúde orienta que as pessoas procurem os postos nos bairros. E pessoas dos grupos prioritários já formavam fila nos postos de saúde nas primeiras horas da manhã. A comunidade também tem à disposição um canal telefônico, materiais impressos, vídeos e um site para esclarecimento e orientações sobre a doença. Silvana trabalha em uma lavanderia hospitalar. Pela sua profissão, tem direito à vacina na rede pública. Logo cedo, ela e a filha vieram fazer a vacina contra a gripe, o que já é uma prática nos últimos anos. Como Silvana e a filha, muitas pessoas procuraram o serviço de vacinação nos postos de saúde. A vacina imuniza contra diversos vírus causadores da gripe, entre eles o influenza H1N1, o maior causador de mortes. Até a última sexta-feira, o vírus influenza já tinha provocado 18 mortes no Rio Grande do Sul. Apenas uma das vítimas tinha sido vacinada, mas essa pessoa tinha outros problemas de saúde. Estudos científicos mostram que a vacina pode reduzir em até 45% as hospitalizações e em até 75% a mortalidade pela gripe. A senhora faz a vacina todo ano? Todo ano. E como é que a senhora se sente após a vacina? Não, bem, nunca me deu nada, nem nada, nada. A campanha RS contra a gripe foi lançada hoje pela manhã, cinco dias antes da campanha nacional, em função do avanço do vírus influenza no Estado. A campanha é também de prevenção. Uma parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde, o Telesaúde da URGS e o CREMERS vai oferecer informação à comunidade. Os cuidados que a gente deve ter quando estiver doente, procurar evitar ambientes com concentração de pessoas, o cuidado que deve ter com as secreções, com o espirro, com a tosse, nunca usar as mãos para se proteger, usar sempre lenço de papel descartável, lavar as mãos exaustivamente, antes das refeições sempre, procurar não compartilhar utensílios domésticos, como copo, garfo, faca, nem mesmo o chimarrão. A campanha de vacinação vai até o dia 20 de maio, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, nas unidades básicas de saúde de todos os municípios gaúchos. É necessário apresentar a carteira de identidade e o cartão do SUS. Caxias possui cerca de 115 mil pessoas no grupo de risco. Para a campanha recebeu 50 mil vacinas, em torno de 35% da meta da vacinação. De segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, as UBS estarão abertas para vacinação. E já nesse primeiro dia de campanha, mesmo com um tempo feio, chuvoso, as UBSs estavam lotadas. Filas com adultos, crianças, gestantes e os demais integrantes do grupo de riscos. Desde a primeira vacina que fizeram, nós sempre fizemos ela, né? Lembrando que a campanha segue nas 47 unidades básicas de saúde até o dia 20 de maio. E o dia D da campanha será no dia 30 de abril. Nesse dia, as unidades irão atender apenas para este serviço. Funcionários do Hospital Cristo Redentor, na zona norte da capital, realizaram esta manhã um ato público reivindicando mais segurança para os trabalhadores e pacientes da unidade de saúde. Os manifestantes se reuniram no local onde, na última sexta-feira, quatro criminosos foram mortos após troca de tiros com policiais militares. Os servidores pedem agentes de segurança em todos os andares, além de catracas e equipamentos para detecção de metais. Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas isoladas a qualquer hora do dia na região central. Em Santa Cruz do Sul, temperaturas em queda, oscilando entre 12 e 20 graus. Em Santa Maria, os termômetros sobem até os 19 graus, mas o frio chega à noite, faz 9 graus. A máxima também será de 19 graus em Cachoeira do Sul. No fim do dia, a temperatura cai para 12 graus. Ainda nesta edição, veja como foi a entrega de perucas para crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Santo Antônio. E depois do intervalo, conheça as novas formas de acesso ao mercado de produtos orgânicos. Uma terça-feira cinzenta, com chuvas localizadas a qualquer hora e temperaturas em queda ao longo do dia na região leste do estado. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 19 e cai até os 12 graus. Os termômetros variam ainda mais em Novo Hamburgo, entre 11 e 21 graus. Entre a Mandaí, a queda é menos brusca, mínima de 15 e máxima de 21. Deflagrada nesta segunda-feira, a Operação Nosso Lar desarticulou uma organização criminosa que vendia casas pré-fabricadas e não entregava aos clientes. Foram cumpridos vinte mandados de busca e apreensão, seis de prisão preventiva e oito conduções coercitivas em Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. Nove pessoas foram presas. A Polícia Civil calcula que o prejuízo dos golpes ultrapasse meio milhão de reais e que cerca de 80 famílias tenham sido prejudicadas. Termina na próxima sexta-feira, dia 29, o prazo para o envio da Declaração de Imposto de Renda. Em todo o país, mais de 16 milhões de contribuintes já apresentaram o documento à Receita Federal. Aqui no Estado, mais de 1 milhão e 200 mil declarações foram entregues até o final desta tarde. Todo o processo é feito via internet por meio do programa Receita Net, disponível no site da Receita Federal. Na reta final, é bom ficar atento para não cometer erros na hora de fazer o preenchimento. Com a proximidade do fim do prazo para a Declaração de Renda da Pessoa Física, quem ainda não acertou as contas com o leão está correndo atrás do prejuízo. Desta vez me atrapalhei um pouco e tal, até por problema de saúde e tal, por isso que estou chegando lá no finalzinho aqui, estou meio apavorado até. O aposentado está entre os 2 milhões de gaúchos que devem declarar o imposto. Até o fim da manhã de hoje, foram entregues mais de 1 milhão e 200 mil declarações. Precisa declarar quem tem rendimentos tributáveis superiores a 28 mil, 123 reais com 91 centavos. Para facilitar o processo, o contribuinte deve estar com todos os documentos necessários em mãos. São eles, informe de rendimentos entregue pela empresa e pelo banco, recibo em notas fiscais de despesas médicas, o que não inclui remédios, e documentos que comprovem alteração patrimonial, em caso de compra ou venda de imóveis. Só neste escritório de contabilidade, localizado na zona norte da capital, já foram feitas cerca de 300 declarações desde o março. Para quem declara por conta própria, a atenção deve ser redobrada. Os erros mais comuns são voltados ao cálculo do imposto. Então, tanto na despesa quanto na receita. Então, na receita pode acontecer a omissão de alguma fonte pagadora, que às vezes é comum, principalmente se tem dependente, se utiliza das despesas do dependente, e acaba se esquecendo ou omitindo a fonte pagadora, o rendimento do dependente. Mas se você já declarou e percebeu que cometeu algum erro, não se preocupe. Afinal, o processo na internet tem lá suas facilidades. A partir do momento que ele entrega a declaração, ele acessando o site da receita através do portal ICAC, ele vai poder acompanhar todo o processamento da declaração e identificar alguma eventual inconsistência, antes que ele venha a ser notificado pela Receita Federal. Isso vai permitir que ele, espontaneamente, faça a regularização e evite uma autuação no futuro. Para corrigir informações, é preciso acessar o link Extrato da Declaração. E lembre-se, a multa para quem não entregar a declaração do Imposto de Renda até a sexta-feira varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Pesquisa do Diese revela crescimento do número de empregados domésticos na região metropolitana de Porto Alegre. As mensalistas que trabalham com carteira assinada são o maior grupo, seguido de diaristas e mensalistas sem carteira. O percentual de empregados domésticos com carteira assinada subiu de 46,4 para 47,9. O motivo apontado pelo Diese é a PEC das domésticas e a crise econômica, que fez muitas pessoas buscarem o trabalho doméstico. 96% dos empregados domésticos são mulheres. Há sete anos, o Brasil ocupa a liderança mundial no consumo de agrotóxicos. O dado faz parte do último relatório do Instituto Nacional do Câncer. Para deixar de ocupar esse posto, os órgãos de saúde sugerem que as pessoas consumam alimentos orgânicos. Mas como fazer com que essa mudança de hábito vire rotina? Na capital, algumas iniciativas dão um empurrãozinho. A aula de hoje é numa feira de produtos orgânicos, longe de refrigerantes e biscoitos super açucarados. Para matar a sede, suco direto da fruta. De laranja. Eu vou comprar suco de uva. Vou comprar uva, banana. Esses consumidores já carregam o peso de viver no país que lidera o consumo mundial de agrotóxicos. São mais de um milhão de toneladas por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Um problema de saúde pública que, quanto mais cedo entrar no currículo escolar, melhor. A gente está trabalhando o protagonismo deles, né? Então a gente começou o ano com os alimentos, que era um interesse muito forte deles, das famílias. São crianças que se alimentam muito bem com legumes, com frutas, e a gente começou a brincar com os alimentos. Mas o número de feiras como essa ainda é tímido no Brasil. No comércio tradicional, frutas e verduras da estação, que normalmente são produzidas com menor teor de agrotóxicos, são as mais indicadas para quem está preocupado com a saúde. Essa quantidade excessiva de agrotóxicos nos alimentos pode gerar, a curto prazo, alergias, coceiras, enxaquecas. E a longo prazo, pode gerar, então, câncer, alterações neurológicas, distúrbios hormonais, e ainda infertilidade e ainda alguma má formação possível no feto. Mas como saber se o que está à venda nessas bancas também passa por um controle de qualidade? Ele tem que ter esse selo, né, que é liberado pelo Ministério da Agricultura, no caso da bebida, né, no caso da bebida, e eu tenho que ter uma certificadora que me dê credibilidade, né, toda a produção acompanhada documentalmente, né, em todas as etapas. Quando se fala em agricultura orgânica, não é só a saúde que ganha mais proteção. O cultivo deve respeitar a vocação agrícola, o meio ambiente e o desenvolvimento regional. Só que o longo trabalho de produzir e vender no varejo pode encarecer os produtos. Todas elas não têm o seu ciclo que ela tem que fazer, o ciclo completo, não tem como adiantar com adubação química, tudo isso é conta, né. Para facilitar a vida do consumidor, sites promovem o contato direto com produtores rurais, eliminando a atuação dos chamados atravessadores. A tribo viva, que atua na região metropolitana de Porto Alegre, faz essa ponte. O produtor, ele, quando colhe de manhã o alimento, esse alimento já está vendido. As pessoas compram antes, compõem uma cesta, né, compõem uma oferta, uma entrega, um pedido mínimo desse fornecedor para que ele se desloque até o centro urbano. Então, por não haver esse risco e por haver a colaboração entre as pessoas, né, pegando o pedido mínimo do produtor, esses consumidores conseguem preço de atacado na nossa rede, por esses mesmos alimentos. E para quem ainda não se convenceu de que é possível mudar a rotina alimentar, outra dica. Vizinhos ou colegas de trabalho estão formando grupos e comprando direto de agricultores da região. Pesquisa feita pelo Instituto Cairós aponta que uma cesta com 17 produtos orgânicos custa o mesmo que uma compra similar no mercado tradicional. A venda direta, seja na feira ou nos grupos de consumo responsável, ela possibilita um valor muito mais acessível para o consumidor, por um produto de qualidade, que não tem nenhum tipo de agrotóxico. E, além disso, ela possibilita também que os produtores, né, os agricultores, tenham um retorno muito melhor pelo seu produto. Um aplicativo para celular com um mapa das feiras orgânicas em todo o país pode ser baixado pelo site do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Um vendaval destelhou pelo menos 70 casas, além de um hospital e um CTG, em São Miguel das Missões, no noroeste do estado. O Museu Arqueológico da cidade também foi danificado pelos fortes ventos, que atingiram velocidade de um tornado de pequenas proporções. Mais de 40 árvores foram derrubadas na região das ruínas, onde é realizado o espetáculo de som e luz sobre a história das missões. Pelo menos oito pessoas tiveram ferimentos leves. O mau tempo persiste na região oeste, mas há previsão de céu claro à tarde em algumas cidades, como Uruguaiana. As temperaturas caem, mínima de 9 e máxima de 14 graus. Em São Borja, ainda há possibilidade de chuva a qualquer hora. Os termômetros marcam entre 10 e 19 graus. A chuva dá trégua à tarde em Alegrete, onde a máxima chega aos 17. Veja depois do intervalo. Crianças em tratamento contra o câncer recebem perucas no Hospital Santo Antônio. Ainda deve chover pela manhã na região sul do estado, mas o tempo abre à tarde. Em Bagé, o frio chega com tudo, mínima de 9 e máxima que não passa dos 13 graus. Pelotas também registra temperaturas baixas, mas mais amenas, variando entre 11 e 17 graus. A previsão é a mesma para o litoral sul, mínima de 12 e máxima de 18 em Rio Grande. A Operação Viagem Segura de Tiradentes registrou queda de 40% nos acidentes fatais em relação ao feriado do ano passado. O número de mortes diminuiu de 26 em 2015 para 13 em 2016. Redução também no total de acidentes. Foram 868 no feriado de 2015, enquanto este ano o número caiu para 516. A fiscalização ocorreu da zero hora de quarta-feira até a meia-noite de domingo. As fortes chuvas dos últimos dias danificaram a eco-barreira instalada no Arroio Dilúvio em Porto Alegre. Mas segundo a prefeitura, a estrutura deve voltar a funcionar em 15 dias. Inaugurada no final de março, a barreira ecológica ajuda a despoluir o riacho que atravessa grande parte da capital, evitando também que os resíduos parem nas águas do Guaíba. Há quase um mês de funcionamento, a eco-barreira evitou que 16 toneladas de detritos que percorreram o Arroio Dilúvio fossem parar no Lago Guaíba, segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Iniciativas como essa, de proteção ao meio ambiente, claro, são sempre bem-vindas, mas não fazem milagre. Por exemplo, neste fim de semana, como choveu muito em Porto Alegre, a eco-barreira teve que ser temporariamente desativada. De acordo com a empresa responsável pelo empreendimento, o temporal danificou parte da estrutura. A barreira, um conjunto de ilhas flutuantes que atravessava o arroio, foi colocada em uma das margens. Existe um mecanismo de proteção da barreira em que acontece, dada essa força da água, essa pressão devido ao lixo, mais a própria correnteza do Arroio Dilúvio, então aconteceu a abertura da barreira para a preservação, tanto da própria barreira, quanto da plataforma e de toda a estrutura que foi montada aqui. Enquanto a eco-barreira estiver desativada, o recolhimento dos resíduos vai ser feito pelo modo tradicional ao longo de toda a extensão do arroio. O projeto Escola da OSPA na Comunidade promoveu hoje sua primeira apresentação do ano no Instituto de Cardiologia. O objetivo do projeto é promover a troca de experiências entre os alunos e pessoas que geralmente não frequentam concertos. Para isso, são realizados recitais dos alunos avançados em hospitais, escolas, lares de idosos e outras instituições. No ano passado, foram 15 apresentações e em 2016, esse número vai ser ampliado. Um dia chuvoso na Serra Gaúcha, com temperaturas típicas de outono. Em Caxias do Sul, mínima de 8 e máxima de 17 graus. Em Passo Fundo, a chuva é acompanhada de queda nas temperaturas. De dia, a máxima chega aos 21. À noite, faz 8 graus. A previsão é idêntica para Ijuí, onde os termômetros marcam entre 8 e 23 graus. Perder os cabelos por causa dos efeitos colaterais do tratamento contra o câncer costuma ser um momento delicado na luta contra a doença. Sabendo disso, voluntários de uma organização não governamental garantem a entrega de cabelos doados para a produção de perucas. Hoje, crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Santo Antônio, na capital, receberam suas novas companheiras na luta contra a doença. Manoela comemora o novo penteado. Está feliz com o crescimento do cabelo. Tem como prender ele aqui, enrolar. Prender com um chiquitain, aqui com um tenedorzinho. Aqui atrás dá para fazer também um rabinho. Por mais de um ano, por causa do tratamento contra o câncer, ela precisou usar essa peruca, que foi muito bem cuidada e ajudou a menina em momentos difíceis. O material que ajudou Manoela foi confeccionado por uma ONG, que recolhe as doações de mechas. Hoje, 23 perucas foram entregues no Hospital Santo Antônio. Cada uma é resultado da ajuda de várias pessoas. 15 pessoas apoiando uma mesma peruca, né? E todas as pessoas que estão envolvidas também para esse trabalho. Elas têm uma transformação, né? Quando elas chegam e quando elas ganham a peruca. É lindo de ver. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.